MG 452, Liga Uberlândia a Campo Florido, nós estamos no trevo de acesso. Olha que cidadã simpática, como é o nome da senhora? Maria José. Maria José, a senhora mora aqui há quanto tempo? Há oito anos. Oito anos? Nunca deram para vocês aqui uma entrada digna? Não, Deus conta, eu não dei para cá. O que mais que está faltando? É luz, aqui esse cômodo aqui, que tem o maior perigo por causa dessas pessoas, não tem jeito nem de passar a noite aqui, é difícil. Inclusive, nossa reportagem já esteve neste ponto, por conta desta casa que fica na esquina, uma construção abandonada. Dizem que principalmente à noite, Dona Maria, diz que as pessoas vão para ali para consumir droga, praticar sexo livre e inferniza a vida de quem passa por aqui. Com certeza, porque eu não passo à noite, porque eu passo durante o dia, porque eu vim do serviço e pego antes e desço ali. Mas, se eu não passo aqui à noite, é difícil. Dona Maria, eu vi a senhora atravessando do asfalto para cá. E aí, pessoal? E aí, resultado? Quando chove, isso aqui é lama, barro? Barro, é que você possa dar água aqui, essa coisa aqui, ó, esse capim, nossa, está horrível isso aqui. Não, vamos fazer o seguinte, ó, do prefeito Jumar Machado aos vereadores, secretário municipal de obras, tudo assiste a TV Vitorioso, Linha Dura. Faz um pedido para eles aí. Eu queria falar com o Jumar Machado, que arrumasse aqui para a gente, para ficar uma cidade bonita. Eu confio muito nele, é um cara muito trabalhador, honesto, é um prefeito digno. Olha só, prefeito, olha a palavra de confiança. Mostra aqui, mostra aqui, olha só. Lá na frente, está vindo um carro, ele está entrando. Olha só, como é que o carro sacoleja todo. Estava branquinho, agora está sujo, porque tem muito barro. Olha a cidadã de moto. Aí tem que ir naquela avenida, tem que ir na contramão. Por quê? Não tem como sair por esse lado. Você me acompanha? Me acompanha aqui, me acompanha nas imagens. Como é que passa com um carro num lugar como esse? A suspensão não aguenta. Quando você sai do bairro para acessar a MG 452, olha a diferença de nível da pista com o solo de terra aqui. Olha a diferença. Aí o cidadão, para não ir por este ponto, para não estourar o carro todo, a suspensão, aí ele tem que vir para aquela parte de cima. E isso aqui é coisa antiga. E os moradores do bairro Nova Uberlândia pedem providências. Mas tem que ser com urgência, porque senão, passa da hora. E o cidadão, passa da hora.